Bom pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, de antemão já agradeço a presença. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e eu vou fazer uma palestra para vocês procurando apresentar uma maneira diferenciada de enxergar o postgiz. Antes de começar a palestra, eu gostaria por gentileza que levantasse o braço aqueles que já trabalham com o postgiz. Tem muita gente que trabalha com o postgiz aqui. Talvez alguns de vocês concordem com a abordagem que eu vou fazer, ou talvez não. Então vamos lá. Só para me apresentar, o meu nome eu já falei, eu atualmente trabalho no Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, em Porto Velho, Rondônia. A minha formação acadêmica é na área de computação. O meu mestrado eu fiz engenharia de computação, na verdade a área de concentração dele é geomática, eu trabalho há algum tempo com o geoprocessamento. Até por isso eu fiz o doutorado nessa linha de geografia em virtude do geoprocessamento mesmo. O que mais importa está ali embaixo, para hoje. Eu faço parte da comunidade de postgiz desde 2007. Eu sou usuário de postgiz, sou usuário de postgiz, sou instrutor. Quando não tem outro instrutor melhor, eu faço os trabalhos de instrução também. E eu sou entusiasta de postgiz, consequentemente sou entusiasta de postgiz também. Então, o que nós temos de roteiro hoje? Eu procurei não colocar o roteiro, porque eu acredito que o que eu vou fazer hoje não deixa de ser uma provocação. Veja, nos eventos anteriores eu sempre submeto propostas de palestras abordando o postgiz, banco de dados espaciais. E geralmente a gente faz uma ou outra palestra técnica, uma palestra doutora, uma palestra intermediária, mas sempre a gente faz uma palestra bem técnica mostrando a utilização ou comentando sobre a utilização do postgiz. Essa de hoje, ela não é muito técnica, aliás, ela não é nada técnica. Nós vamos falar de algumas coisas técnicas, mas o que a gente quer fazer é uma provocação. É uma maneira, como eu já adiantei aqui, uma maneira diferenciada de você visualizar o postgiz, novas oportunidades com o postgiz. Então é isso que a gente vai fazer nos demais slides aqui. Primeiro nós vamos começar falando sobre DevOps. Esse é um termo que está em moda, é um termo que muita gente está usando, muita gente está falando. Então, é um termo que, de certa forma, segundo algumas referências, segundo alguns autores, ele envolve tanto o desenvolvimento, a engenharia de software, quanto as operações dos sistemas, a infraestrutura, quanto também a questão da garantia da qualidade. Então, o DevOps, ele está na área cinzenta, de intersecção entre essas coisas todas. O próprio nome, ele já traz isso, Dev de Developer e Ops de Operations, da operação. Então, se a gente for pesquisar isso, for estudar, os materiais que estão disponíveis na internet, os livros que as pessoas estão escrevendo, eles vão dizer basicamente que isso, na verdade, é uma cultura, não é necessariamente uma função, não é como a pessoa é contratada para ser DevOps. Não, uma cultura. Você implanta essa cultura de trabalhar junto, de integrar o desenvolvimento com a operação. Segundo os autores, o que acontece é que nas organizações a gente tem, às vezes, um descompasso entre as equipes que desenvolvem e as equipes responsáveis por manter a infraestrutura que vai dar suporte para que as operações rodem. É comum acontecer, por exemplo, que em um ambiente de desenvolvimento, um software seja plenamente desenvolvido, tenha uma resposta adequada, uma resposta aceitável, desejada, o atendimento dos requisitos acontece, mas quando vai para a prática, em um ambiente de produção, às vezes a resposta não é a mesma. De repente, o desenvolvedor não é responsável por alocar os recursos que aquela aplicação poderia utilizar. Então, nós temos esse descompasso. Então, a ideia dessa cultura é a unificação do desenvolvimento do software com a operação do software. E propõe também uma relação mais colaborativa, mais produtiva entre essas equipes. Sendo um pouco crítico, tem esse lado teórico, esse lado bonito, mas sendo um pouco crítico também, talvez o que essa cultura propõe é que a gente deixe de ver os ambientes de TI como caixinhas e coloque as pessoas para trabalhar bem mais integrado mesmo. Até no evento do ano passado do Postgres, uma das coisas que se discutiu muito é o papel, por exemplo, do DBA. Eu não sei quem é que estava no evento do ano passado, mas no ano passado teve uma discussão sobre isso, no futebol. Uma das questões que foi lançada para a discussão é se o DBA estava em extinção ou não. E muitas pessoas deram sua opinião, porque é uma boa oportunidade de dar opinião, as pessoas deram opinião dizendo o seguinte, que o DBA tradicional, aquele camarada que só administra, só cuida do banco, esse vai de uma maneira ou de outra ficar em extinção mesmo. Porque hoje não basta só trabalhar com o banco, ele precisa fazer outras coisas, ele tem que estar integrado em outras equipes. Eu sou do governo, eu trabalho no governo. No governo as coisas são mais, eu não sei se a palavra correta é tradicional, ou não sei se as coisas são tradicionais, ou se nós estamos mal acostumados, ou se nós somos resistentes à mudança, mas no governo a gente percebe claramente essas caixinhas. Então lá eu sou analista da divisão de banco de dados, então o banco de dados está lá comigo. Eu administro aquele banco de dados. Agora, toda a infraestrutura não está comigo mais. Tem uma pessoa de uma divisão lá de, chamada redes e telecomunicações, mas também uma divisão de sistemas, e esses caras administram servidores. Então se eu quero, por exemplo, aumentar memória, aumentar o poder de processamento, eu não posso fazer isso sozinho, eu dependo daquela pessoa para fazer isso para mim. E as funções são bem definidas. Eu não posso fazer a parte dele, e ele não pode fazer a minha parte. Mas tem um momento que as coisas ficam meio nebulosas, tem um momento que as coisas ficam complexas. O que eu preciso dele naquele momento, ele não está, e ele precisa de mim em determinado momento, eu também não estou. E a gente não se conversa muito. Até aconteceu uma questão interessante para ilustrar isso. Nós tivemos lá no CIPAM uma atualização de sistemas, de histórias, servidores. E aconteceu uma coisa bem interessante. Nós tivemos toda a parte de política de segurança, política de acesso ao... E aí E aí E aí Então, pessoal, o DevOps vem para trabalhar justamente esses conceitos e vem para atacar essa problemática da unificação, da integração, da colaboração entre essas equipes. Esse é o DevOps em teoria. Vocês vão perceber que durante a palestra eu vou colocar mais um elemento aí, quando eu falar de gel, eu vou colocar o usuário nisso. Veja, o que o DevOps tem a ver no usuário? O foco dele está na entrega. O foco dele está em você integrar essa equipe, de modo que você possa produzir mais, produzir de forma mais adequada, que você elimine problemas de desenvolvimento mesmo, mas o foco, no final das contas, acaba... A gente não precisa deixar para o final. Só levanta o braço para eu saber se você quer falar alguma coisa e fique à vontade. Para aqueles que ainda não trabalham com PostGIS, é uma extensão para o Postgres que vai adicionar o suporte para objetos geográficos. O Postgres, nativamente, ele dá suporte a geometrias. Você tem um tipo de dado geométrico no Postgres. Mas nesse caso, quando a gente usa o Postgres, ele dota o Postgres da capacidade de guardar dados com geometria, mas utilizando um padrão. Padrão do Open Geoespacial Consortium. Que é um consórcio que reúne os maiores fabricantes, produtores de software e hardware geospacial. Então, o Postgres, a primeira vantagem do Postgres no Postgres é essa. O Postgres passa a entender os dados geoespaciais e armazená-los de modo padrão. Inclusive, é um padrão aberto. Isso já visando interoperabilidade. O Postgres dá suporte a dados vetoriais e matriciais raster. Então, quando a gente fala do modelo vetorial, nós falamos em representar as coisas do mundo real como ponto, linha e polígono. Aliás, a maior parte das pessoas que usam o PostGIS no Brasil usa para dados vetoriais. Mas ele tem um suporte também para os dados matriciais, para o dado raster. E o raster do PostGIS não é, por exemplo, a imagem do documento que foi digitalizada, a foto do usuário. Não. São imagens usadas em sistemas de informação geográfica, são imagens usadas em geoprocessamento, são imagens usadas em insensoreamento remoto. Então, tem algumas tarefas, como, por exemplo, classificação de imagem, alteração de projeções da imagem, que o PostGIS pode te ajudar a fazer isso também. Algumas pessoas estão começando a pesquisar e estudar um pouco mais a utilização do PostGIS raster. Esse ano, nós estivemos lá no IBGE do Rio, justamente discutindo isso, a utilização do PostGIS para manipular os dados raster. Tá legal, tá melhorando, tem alguma coisa que precisa melhorar, né? A gente sempre tem aquela famosa discussão, por que guardar a imagem no banco? Por que não guardar a imagem no banco? Qual a vantagem? Qual a desvantagem? Mas o fato é que o PostGIS, ele tem um suporte muito maduro para dados vetoriais, ponto, linha e polígono, e ele começa a ficar bom também para o tratamento de imagem. Começa a ficar interessante pensar em utilizar o PostGIS para imagens de grande volume de dados. De grande volume, né? Quando eu utilizo o PostGIS no PostGIS, além dele habilitar essa possibilidade de armazenar o dado de uma maneira padrão, o dado geoespacial, ele também deixa disponível para o usuário milhares de funções, é milhares mesmo. Eu ia até conferir na versão atual quantas funções tem, acabei não fazendo isso, mas tem muita função. Muita função. Mais de duas mil funções. Funções, por exemplo, de análise espacial. Funções para você verificar, analisar os objetos um com o outro, fazer análise espacial, lógica booleana e muitos outros. Para a imagem, por exemplo, nós temos lá algoritmos prontos de classificação de imagem, de reescala da imagem, de alteração do tamanho da imagem. Nós temos algumas funcionalidades, por exemplo, para trabalhar com modelos numéricos de terreno. Então, quando você usa o PostGIS, você já ganha de brinde milhares de funções para você trabalhar o seu dado. Isso pode ser interessante para nós, eu vou comentar daqui para frente, um pouco mais à frente, desculpa. Essa característica é importante quando a gente pensa nesse conceito de DevOps. Que a gente precisa integrar a equipe de desenvolvimento, com a equipe de infraestrutura e também com o usuário das aplicações. Mas já já vou comentar sobre isso. A primeira provocação é essa. Será que nós estamos vivendo uma nova crise do software? Eu acho que muita gente aqui fez computação mesmo, né? Lá na engenharia de software, a gente estudou a crise do software. Alguém lembra o que era a crise do software? Lembra disso? Até hoje as pessoas estudam engenharia de software, né? Faz parte dos currículos. Mas a crise de software, ela aconteceu lá nos anos 60, um pouco de 70. Que assim, as demandas por software, elas foram aumentando cada vez mais. Só que quem desenvolvia não tinha condições de atender essa demanda. Então a demanda crescia mais do que a capacidade do desenvolvedor de atender aquelas demandas. E como o desenvolvedor estava o tempo todo correndo atrás do prejuízo, digamos assim, estava o tempo todo tentando desesperadamente atender aquele usuário que cada vez mais demandava, nós tínhamos inúmeros problemas de desenvolvimento. Desde simplesmente a ausência de um método, de uma metodologia bem definida para o desenvolvimento do software, até problemas relacionados à qualidade mesmo e relacionado à incapacidade do desenvolvedor de atender os requisitos dos seus usuários. Isso é a crise do software. Se vocês pegarem um livro para estudar, olharem na internet, ele vai colocar esse cenário. Porém, se a gente considerar em algumas situações hoje esse cenário, ele acaba sendo idêntico. Porque nós ainda temos organizações onde as suas equipes de desenvolvimento não conseguem atender a demanda dos usuários. Quando eu digo não consegue atender, tem a ver com responder, entregar a funcionalidade que o usuário precisa. O usuário pediu 10 funcionalidades, eu consigo entregar duas. E tem a ver também com entregar as funcionalidades, mas não ser o que o usuário quis. Em 2018, crise do software da década de 60, 70, já era para estar resolvido. Mas a gente ainda tem problema de engenharia de software. Então, olha só. Se a gente for considerar o cenário geospacial, nós temos uma demanda crescente de aplicações geospaciais. Acho que todo mundo conhece aqui o Google Maps. Google Earth, todo mundo conhece isso. O Google colocou a gente num para o mal ou para o bem. A empresa colocou as pessoas de gel, os desenvolvedores do gel, as pessoas de TI que trabalham no mundo gel, colocou numa situação muito desconfortável. Porque ele fornece cada vez mais serviços gratuitos, uma ampla quantidade de serviços. Você tem uma estrutura grande para isso. E os usuários acabam ficando mal acostumados. Você veja que hoje a quantidade de aplicativos que nós temos que utiliza geoinformação. O Uber, os diversos softwares de roteirização, de localização. Mas acontece que quem trabalha com geoprocessamento hoje sabe que os usuários demandam muita coisa. E, por outro lado, nem sempre a gente tem conseguido atender, porque nós temos uma série de dificuldades no desenvolvimento de software para geoprocessamento. Por exemplo, customização. Customização é uma coisa que pega muito quando a gente fala de geoprocessamento, porque nós temos um monte de ferramenta livre e boa disponível. Só que, em determinado momento, nós precisamos customizar essas ferramentas para a nossa realidade. E aí a gente tem um problema. Porque a ferramenta está lá, você encontrou a ferramenta, você sabe que ela faz mais ou menos o que o usuário precisa. Você, como desenvolvedor, como facilitador de soluções, como propositor de soluções, você sabe que aquilo pode ser bom, mas o usuário olha para aquilo como coisa estranha, ele não consegue entender a importância daquilo. Eu trabalho no CIPAM e lá a gente não consegue explicar para as pessoas de gel, da área de gel, que não são da área de TI, que ele pode se dar bem utilizando o web service, por exemplo. Hoje as pessoas gostam lá de trabalhar no CIPAM, por exemplo, para não falar de outras instituições. O usuário gosta de ter todos os dados no seu próprio equipamento, na sua própria máquina. Não precisa. Ele gosta de entrar lá no IBGE, baixar toda a base do IBGE e trazer para a nossa empresa. Não precisa. Nós podemos usar um web service, mas é difícil de entender, sabe, esse lance do web service. Como é que o dado está lá, mas eu preciso dele aqui. Então, às vezes, pessoal, a gente precisa customizar algumas interfaces para deixar as coisas um pouco mais transparentes para os usuários e a gente não consegue fazer. Funcionamento adequado. Às vezes você tem uma ferramenta, isso é muito comum no ambiente de software livre para geoprocessamento, você tem uma ferramenta que ela dá uma resposta, mas não é a resposta que o usuário precisa. Por exemplo, o tempo de resposta. Às vezes você consegue um tempo de resposta que para você é adequado, mas para o usuário não é formato de entrega do dado. De repente, a ferramenta que você disponibilizou, software livre, enfim, ele fornece o dado de 15 maneiras diferentes, só que o usuário não quer aquelas 15, ele quer uma outra que esse software não fornece. Então, a gente tem problemas também com o funcionamento adequado. E com a própria validação. É muito, muito, muito comum que em um ambiente de teste as coisas funcionem e em um ambiente de produção as coisas não funcionem. Nem todo mundo sabe testar. Nem todo mundo sabe testar. Ontem nós fizemos uma palestra sobre segurança, no TGD que nós fizemos em Porto Velho, e aí nós fizemos uma pergunta. Quem é que faz backup? Quem faz cópia de segurança? Todo mundo levantou a mão. Quem é que testa cópia de segurança? Uns dois levantaram a mão. Cópia de segurança, backup. Que é uma coisa que a gente precisa... É crucial, a gente precisa que ele funcione. As pessoas não testam. Quando a gente fala de software livre de geoprocessamento, tem várias ferramentas disponíveis. Geralmente a pessoa baixa uma ferramenta, faz um teste pequenininho, com uma carga de dados pequenininho, com uma imagem pequenininho, com um vetor pequenininho, e quando aquilo vai para o A. E trata a ferramenta, a configuração da ferramenta, tal qual ele baixou na internet. Ele baixa quando tem instalador gráfico, é melhor ainda. Porque nós adoramos instalador gráfico. Aí é next, 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 finish. Acabou. A mágica está pronta. Aí não altera a configuração nenhuma. Estou com uma imagem pequenininho. Ele carrega aquela imagem rapidinho. Quando vai para o ambiente de produção, que está naquela configuração padrão, fraca, meia boca, ele coloca uma imagem desse tamanho, uma imagem de radar, uma imagem pesada, e o software não consegue responder. Então, a gente tem esse problema hoje na área de geoprocessamento. A gente tem esse problema aqui. E nós visualizamos que essa cultura do DevOps, de repente, pode ser utilizada para minimizar esses problemas aqui. Olha só. Ainda falando, nos posicionando aqui, sobre os problemas enfrentados na área de gel. Lembre-se que o objetivo da palestra é fazer você ter uma visão diferente da utilização do PostGIS. Muita gente aqui já utiliza o PostGIS. Ficnicamente, vocês sabem utilizar. Olha só. Usuário especializado em gel. Você tem nas organizações, em geral, o seguinte modelo. As pessoas do gel e as pessoas de TI. Então, o usuário especializado de gel, ele não entende nada ou entende muito pouco de TI, de desenvolvimento de software, de infraestrutura. Isso no geral, né, gente? Sabemos que tem pessoas que entendem muito. Mas, no geral, é um camarada lá, por exemplo, um geógrafo, um biólogo, nada contra o geógrafo, nada contra o biólogo. Mas, por formação, o geólogo não está preparado para trabalhar com a tecnologia, para propor soluções, para desenvolver. Não, ele não é o negócio dele. Mesma coisa do biólogo. Não é o negócio dele. Pode ter um outro que gosta de programação, gosta de computação. Isso está numa ponta. E, na outra ponta, nós temos os profissionais de TI que não entendem nada de gel. Vocês aqui, muitos entendem que trabalham com post-gis. Tem que entender um pouquinho de gel. Mas, isso aqui nos traz uma série de problemas, sobretudo de comunicação, porque um não fala a linguagem do outro. E aí, nós temos o problema. Porque, se eu da TI não consigo entender as necessidades do gel, como é que eu vou propor as soluções adequadas para ele? E, do outro lado, o camarada do gel lá, ele quer a solução. É o mesmo que todos os usuários de TI. Eles querem sempre mais recursos, sempre mais sistemas, sempre mais possibilidades. Mas, eles não querem entender que nós temos os problemas com infraestrutura. Nós precisamos suportar aquilo. E, às vezes, a gente não tem hardware, não tem software, não tem rede para suportar aquilo tudo. Na semana passada, o CIPAM, órgão que eu trabalho, deu suporte a uma operação da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado. Eles foram fazer umas fiscalizações. E aí, lá durante a operação, lá na zona rural de Rondônia, afastado, mas ainda tinha uma torre de celular perto, o coordenador da missão ligou para o CIPAM, estou precisando de uma imagem de determinada área, e essa imagem tem que ser atualizada, e eu preciso dela, preciso de uma carta de imagem para ver, eu identifiquei um provável desmatamento ilegal. Só que a imagem que ele queria é uma imagem muito pesada. Uma imagem que tinha o mosaico dela deu quase 5 gigas. E ele queria que passasse um e-mail. Não vai, né, gente? Não vai. Mas ele queria, ele precisa. E ele dizia assim, mas como não faz sentido, eu vou sair daqui do mato, vou voltar para a cidade para ir buscar um CD, um pendrive, um DVD, sei lá o quê. Não dá para mim. Eu preciso dela agora. Tá, ele precisa, mas ainda não tem rede para isso. Tem um celular dele que nem 3G não é 2G. Mas o usuário quer. Ele não quer entender o seu problema. Ele quer. Ele precisa usar. Olha aqui, nós falamos sobre isso agora há pouco. Fala-se muito em banco de dados espaciais. Os protótipos de bases espaciais funcionam muito bem, mas quando vai para um ambiente de produção, não atende as expectativas, não atende os requisitos. Então, esse é o cenário que a gente está hoje, pessoal. Esse é o cenário que nós temos que atacar. Então, nesse caso, a gente já começa já a discutir como é que o PostGIS pode contribuir para a obtenção dos benefícios do DevOps. Veja bem, integrar desenvolvimento e operações, melhorar a comunicação entre equipes, diminuir o problema de implementação. Isso tudo são objetivos, são benefícios que se busca com essa cultura de integração de equipes. Essa parte eu tirei de uma referência, até deveria ter citado aí. Mas, olha, ciclos de desenvolvimento menores, frequência de implantação aumentada, liberações mais seguras e alinhamento próximo com os objetivos do negócio. O DevOps foca nisso aí. Ou seja, o foco está no usuário final. Esse é o nosso foco, o usuário final. Nós precisamos... Desculpa, isso é quanto falta? Quanto eu já fiz? Quanto falta, né? Obrigado. Dá tempo. Tranquilo. Então, o foco acaba estando no usuário final. Aqui eu já começo a mostrar para você que quem usa PostGIS, independente se é da área de gel, independente se é só da área de TI, o seu foco tem que estar voltado ao usuário final. Voltado. Mas o que isso tem a ver com DevOps? O que isso tem a ver com desenvolvimento? O que isso tem a ver com infraestrutura? Ora, às vezes você está executando lá uma determinada função do PostGIS e aí o seu servidor de banco de dados não responde adequadamente para aquela consulta, não processa adequadamente aquela consulta e você precisa alterar as configurações do seu servidor. Não, eu não vou mexer no meu servidor, porque aqui é padronizado, as configurações são essas mesmo. Nós usamos máquinas virtuais e as máquinas virtuais todas têm um padrão. Isso eu ouço muito lá no CIPAN. Eu ouvo muito lá no CIPAN. Aí a pergunta que a gente faz, né? Quem estabeleceu o padrão? Você nunca vai encontrar, mas é um padrão. Qual foi o embasamento para estabelecer esse padrão? Também ninguém sabe, mas é o padrão. Aí você roda uma consulta lá, um processamento de uma imagem no PostGIS, vai ficar três dias processando e não vai dar resposta, porque você não usou execução paralela, você não aumentou memória compartilhada, você não mexeu nada. Você está usando a configuração padrão que você usa para qualquer aplicação. E aí, assim, você está mais preocupado com a sua infraestrutura do que o seu usuário. Então, quem usa o PostGIS tem que estar com esse foco aí. O PostGIS, ele é aderente à filosofia cultural do DevOps? Olha só. Hoje se discute muito a automatização de processos produtivos em gel. Inclusive o pessoal do IBGE faz isso. E eu até queria propor para vocês, para vocês se inscreverem no Lighting Talks e apresentarem a experiência de vocês lá. Aliás, os demais aqui também que trabalham com gel, quem é que, eu sei que muita gente levantou o braço, eu sei que tem uns colegas aqui do IBGE, quem não é do IBGE, por favor, trabalha com, o Valdir trabalha com roteirização, você trabalha com o quê? Rastreamento. Você é o Naceli, que vai ter uma palestra de coisa, eu vou assistir a sua palestra. Quem mais trabalha com? Cadastro Ambiental Oral. Então, veja, hoje se fala muito em automatização de processos produtivos. Lá no CIPAN, nós temos um projeto lá de acompanhamento do desmatamento, e todo cálculo do desmatamento, toda a identificação do desmatamento hoje é feita manual. Então, nós temos os usuários que abrem as imagens e que fazem a edição vetorial na imagem mesmo, olhando a imagem e analisando onde é a área desmatada e onde não é. Mas nós já temos uns colegas lá do CIPAN trabalhando no desenvolvimento de algoritmos para que essa detecção de desmatamento seja feita de forma automática. Outras aplicações. Por exemplo, quando a gente trabalha com vetores, com geometrias vetoriais, em determinados momentos a gente precisa fazer a validação da geometria para saber se a geometria é válida ou não, de acordo com as regras geométricas lá e topológicas. Nesse caso, nós podemos colocar a verificação de geometria como um procedimento automatizado para fazer isso. Enfim, fala-se muita automação de procedimentos, de processos produtivos na área de geoprocessamento. Então, quando eu automatizo um procedimento, estou dizendo assim, eu tiro a tarefa da pessoa, do usuário e o computador faz para ela. Aquele trabalho que ela ia fazer, ele não vai fazer mais. Ele está livre para fazer outra coisa. Então, a automatização de processos produtivos em geoprocessamento pode significar atendimento de necessidades. Tudo aquilo que você automatizou, que o usuário não precisa fazer mais, é uma necessidade atendida dele. Ele vai fazer outra coisa e vai criar novas necessidades. Mas aquela ele não vai ter mais. Por exemplo, os scripts que você escreve em Python, que você executa lá no post, através de uma linguagem procedural, eles podem futuramente se tornar uma funcionalidade implementada no SIG, no Sistema de Informação Geográfica. Porque aqui, ou eu trabalho com o SIG, processo os dados, manipulo os dados vetoriais dentro de um sistema de informação geográfica, na minha máquina, ou um SIG web, ou de repente eu uso o PostGIS e executo funções do PostGIS direto no banco. Mas de todo modo, tudo o que eu automatizo pode significar um atendimento de necessidades. E aí vem uma característica. Eu comentei sobre as milhares de funções que nós temos. E aí nós temos uma característica interessante. PostGIS é Postgres. PostGIS está dentro do Postgres. E o Postgres, ele é muito flexível. Nós temos tipos de dados flexíveis. Mas nós temos uma característica muito marcante no Postgres, que tem a ver com as linguagens procedurais. Então, se você trabalha em C, você pode programar em C dentro do Postgres. Se você trabalha com Ruby, você pode usar essa programação dentro do Postgres. Se você trabalha com PHP, com Java e aí afora, você pode programar dentro do Postgres. E o Postgres está ali. Então, você tem toda a capacidade de utilização de linguagens procedurais, possibilidade de criação de função. A versão 11 do Postgres agora vai ter o suporte para a história de Postgres. Procedimentos armazenados. Ah, tá. Então, em Windows, você fazia com funções as coisas do História de Postgres. Tem uns caras do MySQL que dizem assim, não, Postgres não tem História de Postgres. Agora tem. Agora tem. Então, você tem essas capacidades do Postgres, aliado a isso, milhares de funções disponíveis no Postgres, para você usar e automatizar tarefa, gente. Rotinas de geoprocessamento que as pessoas fazem, pode fazer aqui. Conversão de dados. A gente faz muito isso lá no CIPAM, né? Recebe dados de diversas instituições e diversos sistemas de referências. Era para estar tudo em CIGA 2000, mas não é todo mundo que usa CIGA 2000 ainda no Brasil. Então, a gente precisa converter o dado. Por que a gente não usa Postgres para isso? Tudo que for ser inserido no banco, precisa ser convertido automaticamente para um determinado sistema. E por aí vai. Validação de coordenadas, saber se o ponto está dentro do polígono ou não. Nessas operações de análise espacial, muita coisa a gente pode fazer aqui. Olha, se você gerenciar o processo produtivo em gel, você pode apontar necessidades. Quem já trabalha com banco de dados há algum tempo, já deve estar habituado com auditoria. Criação de tabelas de auditoria. Gatilhos para auditoria. Então, isso é comum, né? Inclusive, na faculdade, os professores de banco de dados ensinam os alunos a fazer uma auditoria. Quem acessou a tabela, quando acessou a tabela, qual a operação que ele fez a tabela, quanto tempo ficou logado no banco. Essas informações, você pode usar para gerenciar o seu processo produtivo. Lá no CIPAN, a gente está com uma discussão muito chata, porque a nossa direção está querendo controlar a produtividade dos analistas, dos técnicos. Ele é muito complicado, porque, no fundo, a gente tem que converter tudo para um número. Mas tem coisa no trabalho da gente que é difícil de você fazer número, né? Por exemplo, você vai estudar uma nova funcionalidade do Postgres. Você vai estudar e vai testar uma nova funcionalidade do Postgres. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Meia hora? Um dia? Dois dias? Três dias? Depende? Como é que você quantifica isso, né? Aí você fala para o Carlos, coloca no relatório lá, para o seu chefe. Olha, fiquei uma semana estudando uma funcionalidade. Pô, mas você ficou uma semana só fazendo isso, não está fazendo nada. Você ficou só lendo, você não está fazendo nada, você só está lendo. Ler uma coisa tão... Perdendo tempo de ler. Mas olha só, o que nós estamos propondo lá é utilizar os dados de conexão, utilizar as operações realizadas, utilizar a quantidade de vezes que uma função foi executada, para tentar gerar indicadores, né? Ou números para atender indicadores. A gente faz isso, né? Outra coisa. A integração com ferramentas pode potencializar entregas, né? Quando a gente fala de DevOps, a gente tem um foco em entregar o produto para o usuário. E aqui, pessoal, o PostGIS, ele tem uma característica bem legal também. Que o PostGIS, ele é interoperável. Ele conversa muito bem com várias ferramentas. Por exemplo, quem usa lá o servidor GeoServer, que é um servidor de mapa, não sei se todos conhecem, né? Que é muito fácil de pegar um dado do PostGIS e jogar na internet usando o GeoServer, usando o MapServer. Mas o GeoServer, por exemplo, tem um recurso chamado TileCache. Que é um recurso legal, né? Você pega uma imagem, aquela imagem grande, pesada, você quebra ela, né? Em tiles, em pedacinhos menores. Você pode carregar essa imagem que muita gente consome. Você pode carregar ela previamente na memória para responder mais rápido. Veja, não é o PostGIS, mas é uma ferramenta que trabalha bem com o PostGIS. Web Service. Através do MapService, do GeoServer, do servidor de mapa, você pode pegar os dados lá do PostGIS e jogar para uma diversidade de formatos utilizando o WebService. Então, o PostGIS, ele trabalha muito bem com as ferramentas. Com o SIGS Desktop, com o SIGS Web, com o servidor de mapas. Ele é interoperável. Isso é legal, né? Você pode potencializar a sua entrega. Você pode agregar as funcionalidades, as potencialidades do PostGIS com essas ferramentas, numa solução para o seu usuário final. De que forma o PostGIS pode contribuir para a obtenção dos benefícios do DevOps? Olha só, pessoal. Quem não conhece Geo, o cara da TI, por exemplo, ele pode aprender Geo usando SQL. SQL ele conhece. O cara do banco de dados conhece SQL. Ou pelo menos nós vamos assumir que ele conhece, né, gente? O Fábio falou da lista do PostGIS ali. A gente estava conversando anteriormente. Tem um cara que eu não vou falar o nome dele para vocês, mas quem acessa a lista há muito tempo sabe quem é. Tinha um camarada na comunidade que ele era meio bruto na hora de responder o fórum. E o nosso fórum era assim. Inicialmente, ele era meio um lugar inóspito para os principiantes, né? Mas volta e meia chegava alguém lá com uma pergunta, entre aspas, mais ou menos assim. Olha, alguém tem um modelo de dados de uma biblioteca que eu tenho que entregar amanhã para o professor de banco de dados. Então, quando chegava com uma dessa, levava uma pancada. Levava uma pancada já. Mas lá na lista... Bom, depois que nós começamos a implementar o prêmio PGBR... Ah, obrigado. Muito obrigado. Depois que se implantaram o prêmio PGBR, que começou a premiar quem melhor contribuía no fórum de discussão, aí as pessoas começaram a ficar mais calmas. Mas lá a gente pega cada coisa. Por exemplo, nós conhecemos lá DBAs, administrador de banco de dados, ou analista de sistemas que não sabe o que é uma chave primária. Mas em geral, isso é exceção, né? Exceção. Em geral, nós temos pessoas que trabalham com banco e que conhecem SQL. Então, a linguagem SQL pode ser o ponto de partida para que o usuário da TI aprenda gel. Por quê? Ele vai executar as funções de PostGIS dentro de sentenças escritas em SQL. Claro, ele vai ter que entender o porquê daquela função. Mas o SQL é um caminho para isso. E por outro lado, então, o DBA conhece SQL. Tem gel no SQL. Quando você usa PostGIS, você coloca gel no SQL. Então, diversas, milhares de funções de gel que você pode usar, chamar ela dentro do SQL. Eu já comentei sobre isso, mas é uma dupla dinâmica. PostGIS e SIGWEB. Quando você fala de colocar dados espaciais na internet, PostGIS casa muito bem com isso. É muito interoperável. Os principais servidores de mapas trabalham muito bem com PostGIS. Então, isso é legal para você. Olha só. Quem é que desenvolve? Um SIGWEB, por exemplo. Quem mantém o SIGWEB? Quem usa o SIGWEB? Então, você tem aí aqueles atores todos participando. Você tem o usuário que precisa do dado. Você tem o desenvolvedor que, às vezes, ele optou pela utilização de um geosserviço, de um web service. Você tem um administrador do banco de dados que está lá cuidando do PostGIS e das coisas que estão lá dentro. Então, essas pessoas vão ter que conversar. E, geralmente, conversam bem porque essas ferramentas se integram. E você consegue perceber resultados com isso. Imagina. Quando você conecta o PostGIS lá através do MapService, um servidor de mapa, você não só fornece ele no formato de SQL, por exemplo, mas se o usuário precisar em PDF, o dado chega para ele em PDF. Se ele precisar em KMZ, chega em KMZ. Se ele precisar de shape, chega em shape. Se ele precisar em GML, chega em GML. Quer dizer, um dado que está lá dentro do banco, uma tabelinha do PostGIS, ele pode ser instantaneamente apresentado para o usuário em diversos formatos. Isso a gente não precisa programar que já está pronto. Mas a gente tem que saber usar isso. A gente tem que abrir mão de usar isso. Outra coisa que eu venho defendendo há muito tempo, é o usuário do gel aproveitar o poder do servidor de banco de dados. Tem uma série de operações. Nós falamos agora um pouco de automação. Tem uma série de operações que é feita no mundo gel. No mundo gel é uma revista, inclusive. No mundo do geoprocessamento, tem uma série de operações que são feitas no SIGS desktop, na máquina do usuário. Mas nós podemos jogar para o servidor. Geralmente, os servidores estão em um computador, uma máquina mais robusta que um desktop. Geralmente. Geralmente tem que ser assim. Às vezes não, mas geralmente é assim. Então, se você tem uma máquina boa, um servidor bom de banco de dados, com um grande poder de processamento, você pode utilizar esse poder para isso. Nós nem citamos aqui também a questão das próprias características do sistema de agenciador de banco de dados. Por exemplo, você fazer controle de acesso utilizando um sistema de agenciador de banco de dados bom, como o Postgres, é muito legal, é muito fácil. Você cria usuários, você cria grupos, associa os usuários aos grupos, cria papéis, associa os usuários aos papéis, gerencia todas as permissões de acesso, por tabela, por coluna. O Postgres faz isso para você. Então, quando a gente fala do usuário aproveitar o poder do servidor, obviamente que a gente começa já a abrir a seguinte questão de discussão. Usuário, para acessar o poder do servidor, ele tem que ter acesso ao servidor. Quem é que é o dono do servidor? É o usuário? Ou é o DBA? O DBA acha que é ele. Mas o banco está lá por causa do usuário. Então, de repente, aqui a gente já pode começar a melhorar essa comunicação. Quando a gente fala de usar o poder do banco de dados, veja, geralmente, boa parte do poder do banco de dados está sob responsabilidade do pessoal de infra. São configurações, são alocações de recursos. Então, a gente abre uma possibilidade de um debate interessante e de uma comunicação entre esses três. Programando o Imposto de Giz usando várias linguagens, nós já falamos sobre isso. Então, o pessoal do desenvolvimento lá, só trabalha com Java. Beleza, vamos colocar Java aqui dentro do nosso servidor, vamos trabalhar com Java aqui. E usar as funções de PostGiz também, junto com Java. Então, essa característica é legal. Aí eu faço aqui, mais uma provocação. Será que esse é o caminho para a independência das aplicações desktops isoladas? Não sei, talvez. No futuro. Talvez a gente tenha as pessoas utilizando mais o SIGWeb, do que necessariamente o SIG Desktop. Eu acho que a gente está caminhando para algumas coisas assim. A gente já começa a ver aplicações, várias aplicações de gel nas nuvens. O Google é o melhor exemplo disso. Então, eu faço diversas operações lá, sem necessariamente deter nada na minha máquina. Eu faço no meu celular, está sendo processado tudo lá. Então, talvez, não digo totalmente, totalmente é difícil. Mas muitas das coisas que a gente faz hoje isolado, a gente pode fazer no ambiente do servidor. Ou utilizar o potencial lado do servidor. Talvez uma independência de aplicações. Agora, eu posso também entender o PostGIS como uma ferramenta valiosa na cultura DevOps. Se você for fazer uma pesquisa lá na internet, ferramentas DevOps, você vai encontrar diversas ferramentas. Desde a parte de gerência de projeto, até ferramenta de codificação, ferramenta de codificação, documentação, codificação. Mas eu quero mostrar para vocês que o PostGIS também pode ser enquadrado como uma ferramenta de DevOps. Primeiro, é um canivete suíço de funções geospaciais. Já falamos sobre isso. São milhares de funções. Isso vai provocar, de certa maneira, um contato direto entre o usuário e o DBA, o desenvolvedor. Porque, veja bem, o usuário conhece aquele procedimento. Então, assim, reclassificação de imagem. O usuário gel sabe o que significa. Ele sabe o que é isso. O usuário da TI, desculpa, o pessoal da TI, sabe que lá dentro do PostGIS tem uma função lá, tem uma função para reclassificação. Ele não sabe o que faz. Mas ele sabe que tem uma função e ele sabe como chamar a função. Então, por que não os dois sentar, né? Eu vou te explicar aqui como é que funciona. Como é que é? O que eu quero? O que isso deve fazer? E aí você executa para mim, que eu não sei, não entendo SQL, não entendo nada disso. Então, lembra que melhorar a integração, melhorar a comunicação, pode ser um caminho. Pessoal, citei isso já. Aderência aos padrões OGC, garanta a interoperabilidade. Então, uma ferramenta interoperável, ela tem que ser ferramenta de DevOps. Interoperável. Ela conversa com outros sistemas, conversa com outras tecnologias. E aqui no caso, pessoal, nós temos aí um, para quem já trabalha com geoprocessamento, tem um formato proprietário chamado Shapefile, que é da empresa Esri, Esvai, né? O que acontece? Ele não é um padrão de direito, mas ele é um padrão de fato. Todo software usa Shapefile. Todo software usa Shapefile. E nós temos programinhas que convertem de Shapefile para tabelas postings de expostas. Então, o que você tem em Shapefile, você consegue migrar. Dado vetorial em Shapefile, é uma constante no geoprocessamento. Todo mundo usa. Então, o que você tem em Shape, você pode migrar, você pode jogar para dentro do postings. Ó, performance e turning em tempo de execução é muito legal. O pessoal da infraestrutura morre de medo disso aqui. Tem DBA que morre de medo disso aí. Mas é uma coisa muito... Tem gente que pula de Bung Jump, né, gente? Tem gente que já pulou de Bung Jump, quem? Paraquedas. Ninguém? Já pulou de paraquedas? Foi legal, né? Eu morro de medo de pular de paraquedas. Eu morro de medo de altura. Mas tem gente que pula de Bung Jump. Para mim é um negócio meio sinistro, né? Eu sei que aquela borracha lá do Bung Jump tem um prazo de validade. Ela foi feita por quantidade X de salto. Quem é que controla a quantidade X de salto do negócio? Eu nunca vou pular naquilo. Nunca. Mas, enfim, né? Nunca diga nunca. Mas olha só, uma coisa emocionante é você mexer com as configurações do banco em tempo de execução. Sabe? Você vai fazer um backup agora, então você configura o seu servidor para ele responder melhor aquele backup que está sendo executado agora. Agora, você tem uma função aqui especial, você tem um processamento especial para fazer que vai consumir muito recurso. Você altera o seu servidor para atender aquela funcionalidade agora. Depois você volta o que estava. É legal isso, pessoal. Mas isso pressupõe o usuário, o desenvolvedor e o DBA de mãos dadas. Porque o cara da Infa tem que mexer. O DBA tem que falar onde ele vai mexer. O usuário tem que explicar porque precisa. E esses caras vão ter que conversar. Mas é legal, porque o Postgres possibilita isso. Tem muita coisa do Postgres que você pode alterar em tempo de sessão. E é legal. É legal. Porque aí você pode não trabalhar com o servidor padrão para tudo. Você pode balancear, você pode configurar o seu servidor para responder aquelas necessidades instantâneas ali. Isso é uma ideia que a gente coloca. Isso aqui lá no CIPAN é difícil, gente. Porque eu tenho acesso ao banco, eu controlo o banco. Mas eu não controlo nada da Infa. Aí é uma confusão, tem que justificar, tem que fazer ordem de serviço. Como é que chama? Processo online. Nós temos lá uns timos, um sistema chamado SAP. Sistema de acompanhamento do processo online. Você pede para o cara fazer alguma coisa, você já fez lá o SAP. Eu quero saber de SAP, de RAM, de Perereca. Eu quero que ele faça o negócio. Não, você manda lá, tem o Helpdesk lá, tem um sistema que o nome dele é chamado. Chamados.CIPAN, é o chamado, parece um filme de terror, né? Ah, você já fez o chamado? Não fiz chamado nenhum, estou falando com você. Não, você faz o chamado, senão eu não vou fazer. Aí faz o chamado, ele tem cinco coisas, ele vai ler só depois que fizer cinco coisas, mas passou o tempo, né? Mas isso é legal. Gente, olha só. Não sei se todos conhecem, mas tem uma extensãozinha para trabalhar junto com o PostGIS, que é o PG Rote para roteamento. Muito legal, muito legal essa ferramenta. Tem os algoritmos de menor caminho, algoritmo de Jackson. Tem um monte de coisa de roteamento implementado lá. Nós temos suporte a topologia, você pode trabalhar com topologia no PostGIS. Você pode trabalhar com manipulação de... Aqui em topologia você pode colocar, por exemplo, a ordem do vetor, e por aí vai, a direção do vetor, né? Manipulação de raça, você pode fazer processamento digital de imagem dentro do PostGIS. Gente, é um canivete suíço. Como que você abre mão de uma ferramenta dessa que pode ser útil para resolver problemas de diversas áreas, né? E, ó, uma das coisas que a gente vai ver acontecer aí nos próximos anos é o espaço é o Big Data. Então, fala-se muito de Big Data, mas a gente tem esse Big Data para os dados espaciais também, né? E o PostGIS, ele é legal para isso, né? Ele suporta isso. Bom, o mundo geodefops. O que nós poderíamos ter no mundo ideal? O usuário gel, ele não precisa necessariamente desenvolver, mas ele participa ativamente do processo. É ele que diz o que ele quer. É ele que pressupõe, que define os requisitos. Não é isso que ele vinha de software disso. O desenvolvedor gel visualiza no sistema de agência de banco de dados ferramentas úteis na construção de solução. Então, veja bem, eu desenvolvo, mas eu tenho que ter consciência do que tem lá no meu servidor. Eu tenho consciência das capacidades do PostGIS e eu passo a desenvolver contando com aquilo. Pô, eu não vou implementar essa função, gastar horas, fazer isso, porque lá no PostGIS tem e é bom. Eu vou fazer lá. Eu tenho que ter acesso para executar lá. O DBA tem que ser meu amigo, né? Eu tenho que conseguir isso. O DBA entende que as funções já espaciais disponíveis no banco estão à disposição dos usuários e desenvolvedores. O próprio DBA, ele pode atuar como facilidador do processo. Ah, você está querendo fazer uma reclassificação? Você está querendo fazer uma transformação? Uma classificação de imagem? Está pesado no seu computador? Você não está conseguindo? Nós temos funções aqui para isso. Vamos rodar aqui. É? Ó, desenvolvedor, as funções estão disponíveis para você. Então, veja aí que nesse mundo ideal a gente pensa nisso. Os recursos computacionais estão disponíveis, as configurações são modificadas em tempo de execução, o domínio é descentralizado. Quer dizer, o usuário tem o direito de pedir. O DBA tem o direito de usar também. Então, veja, esse é o mundo ideal, pessoal, para a gente trabalhar junto, unido. Nós estamos considerando aqui, ó, as capacidades que nós temos do PostGIS à disposição de todo mundo, né? Os limitantes são mais reais e menos fantasiosos. Porque a gente ouve muito fantasia, né? Olha, eu não posso te dar essa memória, porque senão vai faltar memória do meu seguidor. Eu não posso aumentar a memória da sua máquina virtual, senão vai faltar. Vai faltar nada. Tem um monte lá, tem um monte de máquina parada. Aumenta a memória do meu aqui, pelo menos para eu fazer esse procedimento, depois você tira. Não, eu não posso te dar mais disco, porque senão eu vou comprometer. Porque a gente está pensando nesse espaço aqui para os próximos 10 anos. Então, você tem que só usar isso agora, porque senão a gente não vai... Deixa os 10 anos para lá, a gente nem sabe se a gente vai estar vindo daqui a 10 anos, né? Espero que sim, né? Vamos usar os recursos, tá? Nós já estamos quase finalizando aqui. Ó, uma coisa que a gente tem que ter em mente é assim, ó. Quem que é o usuário de GEL? Quem que é o usuário do PostGIS? Quem é esse cara? Quem é o desenvolvedor? Quem é ele? Quem é o DBA? Quem é a pessoa responsável pela infraestrutura? Perceba, pessoal, que cada vez mais nós temos essas pessoas... Uma pessoa sendo responsável por mais de uma dessas coisas. E se nós temos pessoas distintas para isso, essas pessoas, de acordo com a cultura, com a proposição do negócio, precisam trabalhar junto, tá? Então, isso aqui é interessante também. Ok, pessoal, eu vou deixar aberto agora para perguntas, para questionamentos, para opinião de vocês, mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Enquanto vocês pensam na pergunta aí, eu gostaria de deixar o convite, né, para o pessoal do IBGE, para os demais colegas que trabalham com o CIG, para apresentar a experiência de vocês com o PostGIS, lá no Lighting Talks. Aliás, todos os eventos de PostGIS, a gente sempre tem palestra de PostGIS. Pessoal, acho que vai ter outra palestra agora aí, né? Então, obrigado pela presença de todos. Vou ficar durante todo o evento. Quem quiser trocar uma ideia, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigado.